Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. E aí galera, Calivex aqui com mais um desafio de GTA. O desafio de hoje foi solicitado pelo Vitor Mazomason, não sei como é que fala seu sobrenome, o candanguinho, mas tá aí. Vitor, tô trazendo seu desafio, é isso que importa. O Vitor nos desafiou a pular de um avião e tentar ser morto por uma hélice de helicóptero. Para complicar isso, eu não vou usar o paraquedas, eu vou pular e não vou abrir o paraquedas, assim vai ficar um pouquinho mais complicada essa façanha. Nesse desafio, eu tô tendo a ajuda do meu grande parceiro, já participou de vários desafios, vários vídeos comigo, já participei de vários vídeos dele, parceiraço mesmo, que é o Cadutes do Canto do Cadutes. Vou deixar aí na descrição do vídeo o canal do Canto do Cadutes, né, o Canto do Cadutes, para vocês darem uma olhada, tem um conteúdo muito bom. E eu vou falar para vocês, esse desafio não é muito fácil não, é complicadinho. Um exemplo é até esse salto agora aqui. Nesse salto, eu cheguei muito perto, mas muito perto mesmo. Vocês vão ver até que a minha mão esquerda pegou na hélice do avião. Tá, eu vou até trazer um replay para vocês verem isso, porque foi muito perto mesmo. Mas, a gente não desiste, tem que continuar tentando e a gente vai dar um jeito de cair em cima da hélice desse helicóptero. Quero convidar todos vocês também para participar, não, para visitar a fanpage do canal, que é o www.facebook.com.br. Lá você vai ter muita, muita coisa do mundo games. Vai ter notícias que saem aí toda hora, sempre estou acompanhando e trago para vocês. Vão ter algumas fotos de nostalgia, alguns games antigos que eu gosto também. É algo que relembra muito a minha infância e acabo trazendo aí para a fanpage. E também vídeos dos meus parceiros, que são sempre pessoas com conteúdo muito bom. Quem tem conteúdo bom, entra em contato comigo, eu acabo deixando divulgar lá, publicar lá. E vale a pena conferir. Eu vou ficando para aqui, deixo de fundo essa gameplay com mais um desafio mirabolante. E também, quem quiser mandar seus desafios, quer fazer o Calivex sofrer aqui como eu sempre sofro nos meus vídeos, é só deixar o desafio no último vídeo, você deixa lá um comentário falando qual é o seu desafio que nós vamos trazer. Aproveito também para avisar que no final desse vídeo vai ter aquele famoso e divertidíssimo making-off. Então curta o vídeo aí, assista até o final para pegar o making-off, que é muito engraçado. Eu sempre racho o bico fazendo o making-off. Então, vem até o final que vai valer a pena. Um grande abraço a todos, eu vou ficando por aqui. Eu fui, falou! Eu vou ficando por aqui. Opa! Opa! Se fosse por baixo de mim. Na verdade eu estou seguindo a sua bolinha, porque eu acho que você vai estar no aeroporto. É, eu estou indo para o aeroporto. Bom. Seguindo a sua bolinha. Isso ficou um tanto quanto gay. Tudo bem! Cuidado para não operar a fimose nessa também. Nossa, aí é um perigo. Ou é melhor operar a fimose do que... Perdi a metade daqui, cara. Que as travas, bichinho. Cara, eu não estou muito confortável com essa situação. Por quê? Você não confia em mim? Não. Você não me confia? Ah, não confio mesmo! Ah, mano. Eu queria que fizesse um puta spray que voasse perna de Calivex para todo que lado, mas nem isso acontece. Eu achei que você era um bom amigo, mano. Eu sou teu amigo, cara. Mas justamente por isso que eu gostaria de ver essas coisas. Por isso que eu ia me ter todo despedaçado. É, cara. Mas nem um sprayzinho, não foi nem um... Sabe? Que amizade, hein, Cadu? Tem gente que fala que minha bolinha é tão macia, Calivex. Ah, e é um problema, sei de quem fez isso, né? É que você está ligado que eu piloto o helicóptero bem pra caralho, né? Ai, ai! Você curtiu essa, hein? Caralho! Eu não sei se eu curti isso. Ou se eu pego carona, se eu não mego. Estou meio preocupado. Você está vivo aí dentro? Claro que eu estou, mano. Caralho, eu vi um plá! Olha! Isso foi um pouso suave. Vocês todos viram um pouso suave. Estou esfriamente calculado. Até os pezinhos do helicóptero estão pedindo arrego, já. Você está brincando, né, seu viado? Eu estou tentando dar um mortal e passar por baixo de você. James? Hã? Chega aí, motorista. Isso daqui é o papel do FM, cara. Cadê ele? Mano, a gente tem que ir no próximo churrasco levar um cap pra tirar uma foto com o FM ele usando o cap. Pra quem já acertou um avião, um carro no chão, você acertou o helicóptero e vai ser de boa. Nossa! Pra trás, pra trás. Ai, meu saco. Ai, meu saco. Você falou pra trás pra mim ou pra você ir pra trás? Pra mim. Você foi pra trás? Ah, eu fui. O pior não é isso. Só apareceu as perninhas do bonequinho aberto caindo assim, ó. E a hélice bem na minha pra acertar no meio das pernas do coitado. Coitado, cara. Isso ia ficar pernito. Pra trás, pro ladinho, pra trás, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Ai, vai dar. Ai, vai dar. Ai, vai dar. Ai. Foi? Quase. Nossa, eu só vi um borrão passando. Agora vai. Agora vai. Pior que eu vi, é isso. Nossa. E a polícia tá atrás de mim. Eu tô muito e a polícia tá atrás de mim. Pensei que isso ia virar um... Tipo um spray, sabe? Que fazer... Ah, mas tem uma... Ah, pra mim não apareceu isso. Caralho, mano. Ai, como acabou o outro paraquedas? Droga. Você morreu? Ah, eu tentei abrir outro paraquedas. Não tem dois, mas... Sim, mas você precisa comprar um seco. Ah, então é por isso que não abriu. Ah, não tem dois, mas eu não arraigando. Não tem dois, mas tem dois, mas eu não abriu. Legenda por Sônia Ruberti